E o amor não deu, até parece que não sou de atalhar Você reclama do que o amor deu, do que o amor deu E todo o seu país agora, vai, 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 vai E esse amor, até parece que o amor não tem E o amor não tem, parece que não sou de atalhar Você reclama do que o amor deu, do que o amor deu E todo o seu país agora, vai, 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 vai E esse amor...